Vídeo, com o mar cristalino, Globocop flagra cargueiro que naufragou no rio há mais de 100 anos. A embarcação encalhou, a marinha retirou a carga, e tempos depois a embarcação acabou naufragando durante uma tempestade. Imagem já havia sido feita em 2014. Assista agora em... Últimas notícias. O Globocop flagrou nesta sexta-feira, 21, de sol e tempo bom no Rio de Janeiro o casco de um cargueiro que afundou na praia da reserva, na zona oeste do rio, quase 109 anos atrás. O Vorkman, como foi batizado, funcionava a vapor e encalhou em 1913 na região. A marinha retirou a carga, e tempos depois a embarcação acabou naufragando durante uma tempestade. As imagens do mar cristalino mostram que é até possível conseguir ver a caldeira da embarcação. O navio já tinha sido avistado em 2014. O local é muito frequentado por mergulhadores. Nesta sexta-feira, a prefeitura iniciou a operação Verão na Prainha e também em Grumari, na zona oeste do rio. A iniciativa visa preservar os parques nos locais. Será feito controle de acesso durante todo o verão, nos feriados e fins de semana. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.